Olá, boa tarde, hoje é quinta-feira, quatro de julho de dois mil e vinte e quatro, está no ar mais um Debates do Povo, a sua companhia de segunda a sexta-feira das quatro às cinco da tarde. Em Fortaleza estamos no ar pela FM 95.5, no Cariri pela rádio O Povo CBN, Cariri FM 93.5, ao vivo ainda com imagens no YouTube do Povo e no Facebook do Povo e da rádio O Povo CBN. Hoje, dia 4 de julho, é o dia da independência dos Estados Unidos. Vamos abrir espaço no programa para temas internacionais. O presidente do país, Joe Biden, não está considerando desistir de sua candidatura à reeleição, disse a Casa Branca ontem, depois que o democrata teve um desempenho ruim em um debate na semana passada contra o seu oponente republicano, o ex-presidente Donald Trump. Questionamentos sobre a capacidade do presidente de permanecer na corrida presidencial estão se intensificando entre os democratas e até outros nomes já estariam cotados para a disputa no lugar de Biden. Entre esses nomes, a da atual vice-presidente Kamala Harris e da ex-primeira-dama Michelle Obama. Em meio às incertezas, muitos doadores da campanha, estrategistas e políticos do Partido Democrata querem que Biden suspenda sua campanha de reeleição para evitar o que vêem como uma derrota certa em novembro. Também há uma crescente sensação de que o partido se colocou em uma situação ruim, sem uma solução clara caso Biden virasse dúvida na corrida eleitoral. O tema tem repercutido também aqui no Brasil. Em entrevista a uma rádio da Bahia, o presidente Lula disse que Biden apresenta problemas como lentidão na sua movimentação e demora para responder nos debates. Já na guerra da Ucrânia, o presidente Vladimir Zelensky pediu que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgue qualquer plano que possa ter para encerrar o conflito com a Rússia. O apelo veio em resposta às declarações de Trump, que disse durante debate na semana passada que conseguiria resolver a guerra antes mesmo de assumir o cargo caso vença as próximas eleições presidenciais. E segue ainda a tensão no Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reunirá seu gabinete de segurança hoje para discutir as novas posições do Hamas sobre um acordo de cessar-fogo em Gaza. Antes da reunião do gabinete, Netanyahu terá consultas com sua equipe de negociações do cessar-fogo. O Hamas tem afirmado que qualquer acordo deve encerrar a guerra de quase nove meses e levar a uma retirada israelense total de Gaza. A pressão a Joe Biden para a desistência da candidatura à reeleição à Casa Branca e as negociações para um cessar-fogo em Gaza são os temas do Debates do Povo desta quinta-feira. E para o programa de hoje eu recebo o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Hava, Vitélio Brustolin. O internacionalista e fundador do Instituto Global Atitude, Rodrigo Reis. Estamos ainda aguardando aqui a presença do economista, empresário, doutor em Relações Internacionais e presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Igor Lucena, que dentro de instantes deve estar se conectando conosco. Eu recebo também a sua participação, é claro, você que está conectado conosco pelo dial, também pela internet e no nosso WhatsApp, 859-9699-2299. Você ainda pode mandar mensagens pelo direct do nosso Instagram, pelo Facebook da Rádio Povo CBN, pelo Facebook do Povo e no chat da nossa live do YouTube, no canal do Povo, que já está no ar. Agora são 16 horas 11 minutos. Debates do Povo Hoje, com Luciano Cesario O relógio acaba de virar para 16h12. Vamos ao debate. O Fato do Dia O que é manchete agora nos principais portais de notícias do Brasil? Começando com o Povo. Ministério Público solicita que Polícia Federal investigue fraudes no alistamento de eleitores no município de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. No Estadão Reforma Tributária Relatório inclui bets e veículos elétricos no imposto do pecado e poupa caminhões. Deputados também criam categoria de nanoempreendedores com isenção de tributos. O benefício vale para a receita bruta anual de até 40 mil e 500 reais. Na Folha de São Paulo, a manchete agora é a seguinte. Carnes ficam fora da lista da cesta básica em relatório da reforma tributária na Câmara. A ausência de proteína animal entre os itens com alíquota zero é tema polêmico e acabou se transformando em disputa política. No portal G1, carne, apostas e carros elétricos. O que diz o relatório da reforma tributária? Proposta ainda pode sofrer mudanças antes de passar pelos plenários da Câmara e do Senado. E por fim, a manchete do jornal O Globo. Relatório é entregue. Carne fica fora da cesta básica e carro elétrico terá imposto do pecado. O texto ainda será debatido por líderes antes de ir ao plenário da Câmara. Vamos agora saber dos nossos debatedores. Na opinião deles, qual é o fato mais importante desta quinta-feira, 4 de julho? Começo por você, Vitélio. Boa tarde e bem-vindo. Na sua opinião, qual é o fato do dia? Boa tarde, Luciano, Rodrigo. Boa tarde a todos. Olha, o fato do dia são as eleições no Reino Unido. O que eu acho que nós não iremos debater aqui. Você falou das eleições nos Estados Unidos e da proposta de uma possível trégua que Israel está considerando contra a proposta, na verdade, do Hamas, pela proposta que foi apresentada pelo presidente Biden há algumas semanas. Mas a questão é que no Reino Unido o Partido Trabalhista possivelmente terá uma vitória anunciada já às três da manhã no horário de Londres e 23 horas no horário do Brasil. E amanhã mesmo deve haver uma posse que vai se concretizar no final de semana se todas as pesquisas que, nesse momento, estão suspensas por conta das eleições forem positivas e, depois de 14 anos no poder, os conservadores acabarão perdendo o poder no Reino Unido para os trabalhistas, Luciano. Rodrigo Reis, boa tarde. Bem-vindo também. Na sua opinião, qual é o fato que marca esta quinta 4 de julho? Boa tarde a todos que nos assistem, Vitélio, obrigado pelo convite. Hoje, na minha opinião, é um dia, uma semana, vamos colocar assim, bastante importante na corrida eleitoral americana, no qual as pressões aumentam pós o debate que aconteceu recentemente entre o ex-presidente Trump e Joe Biden. Então, as pressões e as articulações, com certeza, são bastante fortes e intensas e, nas próximas semanas, eu acredito que a gente possa ver algum tipo de reviravolta realmente aí se o presidente Joe Biden continua nessa corrida, como vem declarando, ou se pressões externas realmente passam com que ele possa mudar de ideia. O presidente Joe Biden, a propósito, disse recentemente que não considera deixar a corrida eleitoral pela reeleição, a Casa Branca, apesar das pressões. A pressão a Biden, eu pergunto a vocês, é pela idade ou por fatores que necessariamente nós não conseguimos apontar de modo objetivo, porque o presidente Joe Biden tem três anos a mais do que o seu oponente Donald Trump. Tem 81 anos, Donald Trump tem 78 anos. Então, pelo fator idade, pelo quesito idade, os dois estão praticamente na mesma faixa etária. Por que, então, essa pressão a Biden, alegando que ele estaria numa condição débil, se ele tem praticamente a mesma idade do seu oponente? Agora eu começo por você, Vitélio. Luciano, as pessoas envelhecem de formas diferentes. No debate, o Biden chegou a dizer que o Trump está acima do peso. Mas a questão é que há muito tempo os republicanos vêm afirmando que o Biden é tutelado, ou seja, que ele lê no teleprompto as declarações, inclusive foi o que aconteceu no discurso do Estado da União, que ele fez um discurso muito bom. Nesse discurso que ele fez na sexta-feira, na Carolina do Norte, ele também estava lendo o discurso. Ele faz isso muito bem. O debate na CNN não permitia levar anotações, nem ter acesso aos assessores. No único intervalo que teve no debate, os candidatos nem puderam falar com a assessoria. E aí ficou evidenciada uma fragilidade na memória do Biden. Por mais que o Trump tenha mentido muito naquele debate, foram apuradas dezenas de mentiras. No New York Times apontou mais de 100. Mas a questão é que, para o momento que nós vivemos uma guerra na Ucrânia, ameaçando se expandir para o resto da Europa, guerra em Gaza, como você mencionou há pouco, com Israel, com a possibilidade de guerra entre Israel e Hezbollah, apoiado pelo Irã, ou seja, uma difusão da guerra no Oriente Médio, a questão da inteligência artificial, a questão do aquecimento global, várias questões pesadas para o mundo inteiro. Ter um presidente nos Estados Unidos que não tenha a confiança do público, porque 70% dos eleitores dos Estados Unidos consideram que o Biden não tem condições de assumir um novo mandato, ou seja, a rejeição dele aumentou por conta do debate, notando que a rejeição ao Trump é de 50%, mas por outras razões, os processos criminais, os quatro que ele responde, um já foi condenado, tudo isso leva ao questionamento, por que os democratas não indicam um outro candidato. E aí só para finalizar, o Biden nasceu em 1942, ele tem hoje 81 anos e em novembro ele vai fazer 82. Ele já é o presidente mais idoso da história dos Estados Unidos. A questão não é só a idade, é como a memória dele está nesse momento. O Trump é só três anos mais jovem, mas o Trump foi basicamente o mesmo Trump de sempre naquele debate. Quando o Biden foi eleito há quase quatro anos, a Kamala Harris tinha 55 anos, hoje ela tem 59, e ela era uma presidenciável, ela era candidata na época. E ela foi escolhida justamente porque o discurso dos democratas era de que o Biden era um presidente de transição e que iria passar o bastão para a próxima geração de democratas. A questão é que a Kamala, ela pontua muito mal nas pesquisas. E nesse momento em que se busca um nome, isso nos bastidores, porque publicamente ninguém admite, a Kamala é com certeza o primeiro nome a ser cogitado. E aí tem outros nomes que a gente pode cogitar, falar aqui, governadores de Estados, inclusive quem pontua melhor é a Michelle Obama, que não tem a menor intenção, pelo menos nunca disse publicamente, que gostaria de ser candidata, Luciano. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai tratar sobre os dados dessa pesquisa que mostrou Michelle Obama como a favorita a vencer Trump caso Biden desista. Mas agora eu quero perguntar para o Rodrigo sobre essa condição do Joe Biden. Se essa fragilidade que foi exposta no debate poderia atrapalhar um segundo mandato do Biden, eu pergunto a você e hoje, Rodrigo, essa condição já impede o Biden de desenvolver as suas plenas funções na presidência dos Estados Unidos ou isso não passa de uma narrativa? Olha, eu acho que eu gostaria aqui de confirmar, reiterar aqui as posições que o Vitério compartilhou. Eu acho que essa é uma análise bastante precisa. Eu acho que a primeira frase é muito condizente com realmente as pessoas envelhecem de maneiras diferentes. E existe uma percepção do público em relação a isso. Então, é muito difícil para a gente conseguir realmente entender se há algum grau de semilidade, se existe realmente um atraso cognitivo ou uma queda das capacidades cognitivas, intelectuais do atual presidente Biden. Então, isso é algo que a gente desconfia e consegue, de alguma maneira, tentar mensurar a percepção que existe nisso, como no debate da CNN, que a gente viu alguns escorregos ali que mostram uma certa fragilidade. Só que se isso realmente se reflete numa tomada de decisão que é comprometida, se existe um processo cognitivo ali que atrase o presidente, e aí, mais uma vez, buscando sua reeleição, o presidente Joe Biden, isso é muito difícil de mensurar. O que eu acho que existe é uma questão cultural americana muito forte, dessa simbologia de que o presidente precisa ter vitalidade, força. É uma pessoa, é um chefe de Estado que decide muitas questões, com muitas pautas que tangem paz e guerra, questões de desenvolvimento, guerra econômica com a China. É, obviamente, uma das grandes potências e muito importante. Então, acho que essa questão cultural desse presidente que precisa ser exemplo de vitalidade, de família, um homem religioso, é muito importante para o público americano. Acho que existe um viés aqui dessa expectativa que o presidente Joe Biden deixa de preencher já há algum tempo. E isso, na minha análise, compromete, sem sombra de dúvidas, as chances dele de reeleição. Então, para resumir, acho que é muito difícil nós mensurarmos se existe realmente algum comprometimento na tomada de decisão, de questões sérias, de chefiar um chefe de Estado que precisa tomar decisões grandes e importantes no contexto da política americana, ou se isso é realmente um dos pontos que vão sendo, vão virando quase que regra nessa percepção do público americano para fragilizar e para realmente ter um impacto muito negativo nessa possibilidade de reeleição. Nós já temos aqui conectados conosco o Igor Lucena, que é economista, empresário, doutor em relações internacionais e presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará. Boa tarde, Igor, bem-vindo. Já vou incluir você aqui no nosso debate, falando ainda sobre essa pressão contra o presidente Joe Biden para que ele desista da candidatura à reeleição. Aqui a gente está falando, Igor, objetivamente desse desempenho do Biden no debate, que aparentou um pouco de fragilidade, de debilidade. Aqui nós estamos falando de uma situação em que a condição dele de fragilidade, de debilidade, pode interferir nas suas ações como presidente em um eventual segundo mandato, ou nós estamos apenas falando sobre os impactos dessa debilidade, dessa fragilidade, no objetivo dele de conquistar votos. Até que ponto a gente pode analisar essas duas vertentes? Igor, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Queria saudar a todos os debatedores, também a todos os ouvintes da nossa CBN Fortaleza. Olha, entrando direto no assunto, os dois pontos eu acho que são significativamente relevantes para o presidente Joe Biden. O primeiro, como estava escutando vocês, é muito nítido que para qualquer eleitor americano, seja ele republicano ou democrata, a necessidade de mostrar vitalidade, mostrar que sabe se portar em todas as situações, é essencial. É aquela questão, né? A mulher de César, ela precisa, além de ser honesta, parecer honesta. E o caso que nós assistimos é a mesma coisa. O presidente americano não basta ele ser eficiente, ele ter a capacidade de ser o líder da nação, ele precisa parecer eficiente e mostrar isso. E nos últimos anos, pelo menos nos últimos dois anos, a gente viu diversas situações em viagens internacionais, e agora, neste último debate, que mostram que, infelizmente, o Joe Biden está em uma situação, do ponto de vista de percepção eleitoral, extremamente menos favorecida do que o ex-presidente Donald Trump. Isso aí eu acho que é inegável pela própria visão do que nós estamos assistindo. Se isso interfere cognitivamente nas últimas decisões, ainda nas decisões próprias, é um segundo questionamento e que ainda não há informações claras sobre isso. Mas o que se sabe, do ponto de vista clássico, é que se você pegar todos os presidentes americanos que exerceram oito anos, você vê o quão eles envelhecem e o quanto vão passando o tempo no cargo e as decisões ficam mais difíceis e mais complexas. Dito isso, se há algum questionamento cognitivo sobre o presidente Joe Biden e se houver, de verdade, do ponto de vista de tomada de decisão, isso vai, obviamente, se amplificar em mais quatro anos de mandato em um mundo cada vez mais perigoso e mais difícil de ser tratado. Lembrando que a condição que o mundo estava quando Biden assumiu a presidência, ao contrário de hoje, é muito mais complexa, muito mais perigosa e muito mais difícil de ser tratada. E, infelizmente, muitos dos temas internacionais de Biden foram realmente bem tratados de uma maneira muito aquém do que era esperado. E aí, isso tudo, acho que fragiliza o seu posicionamento. E mais do que isso, fragiliza o posicionamento do Partido Democrata, dos candidatos a governador, dos candidatos ao Senado e na Câmara. Então, o que eu acho que tem muito mais risco do que a gente está assistindo é não só você ter uma derrocada do presidente Biden eleitoralmente, mas uma derrocada que avance em todas as fileiras do Partido Democrata. Eu gosto de fazer uma comparação que nós estamos assistindo a uma situação quase que vexatória do Partido Conservador no Reino Unido hoje, dia da eleição, e algo pode acontecer muito similar com o Partido Democrata, com uma proporção menor, mas muito similar, se a situação continuar desse jeito. A gente teve informações agora nas últimas horas de que ainda não é confirmado, mas Biden teria dito que daria até o domingo, até o final da semana, para mostrar nos eventos públicos que ele tem capacidade de gerir a campanha. Caso contrário, ele mesmo poderia refletir a sua própria saída. Então, realmente, é uma situação muito complicada para a gente estar falando da principal nação democrática do mundo. Estarmos com essa escolha de Sofia, nós não, os americanos, entre dois líderes com mais falhas do que virtudes. São 16 horas e 28 minutos. vou ter que fazer agora o primeiro intervalo no rádio. A você que nos acompanha, FM 95.5 em Fortaleza e FM 93.5 no Cariri, voltamos daqui a pouco. Continuamos aqui a nossa conversa na live, puxar uma nova discussão a partir do que o Igor falou, que o Biden disse a interlocutores que até domingo vai mostrar que tem condições, capacidades de gerir essa campanha, a reeleição. Agora eu pergunto a você, Vitélio, o que é que o Biden tem que fazer para comprovar isso? Bom, ele disse hoje que o resfriado que ele tem, que ele chegou num debate roco, que é um resfriado persistente, que no dia seguinte ao debate ele foi visitar, foi ver um médico para saber os efeitos disso. A questão, Luciano, é como o público percebe esse fato, porque não se trata só deste momento e deste debate. O presidente Biden, caso ele fosse reeleito, ele seria reeleito para mais quatro anos. Se nesse momento, já no último ano deste mandato, ele apresenta fragilidade, e note que como o Trump usa isso, o Trump disse, olha, os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos precisa ser forte. O presidente Biden, não chamou de presidente, o Trump não tem essa formalidade com o Biden, eles nem se cumprimentaram, o Biden vai nos arrastar para a terceira guerra mundial. As pessoas têm medo disso. Então, a questão de como é projetada a imagem de um presidente, o que o Trump fala? Que se ele fosse o presidente, não teria havido a guerra entre Rússia e Ucrânia. E note que o Trump foi acusado de ser um ativo russo, porque a Rússia interferiu nas eleições lá em 2016, isso é comprovado pelo relatório Miller, 26 pessoas foram presas por isso, a Rússia interferiu em prol do Trump. E a mesma coisa, o Trump diz, olha, se eu fosse presidente, não estaria havendo essa guerra agora contra Israel, porque o Biden liberou dinheiro para o Irã, que é o maior financiador do Hamas, financia 70% do Hamas. Então, existe sim uma preocupação do público americano que, na geopolítica, transpassa o restante do mundo nesse momento, Luciano. Rodrigo, eu vou pedir para que você comece a responder também essa pergunta, o que é que o Biden tem que fazer para mostrar que tem capacidade de tocar a sua campanha adiante. Mas você vai começar a responder, a gente vai ter que voltar para o rádio daqui a pouco, eu faço a transição e no retorno você complementa. Pode começar. bom, eu acho que eu ousaria dizer que é uma luta em glória que o presidente Joe Biden agora enfrenta. Eu acho que existem poucas chances realmente de demonstrar algo, eu acho que parte dele, parte do corpo dele já se encontra politicamente enterrado, acho bastante difícil uma possível desuscitamento. A gente volta agora, Rodrigo, e você já complementa. Tempates do povo. Um minutinho, Rodrigo. São 16 horas e 32 minutos, agora sim estamos de volta no rádio, o Rodrigo Reis estava comentando aqui na live do YouTube e do Facebook o que é que o presidente Joe Biden tem que fazer para mostrar vigor, capacidade de tocar essa campanha à reeleição. Segundo jornais norte-americanos, Biden disse a interlocutores que até o próximo domingo vai mostrar que tem condições de levar essa campanha adiante. Rodrigo, por favor, complemente seu comentário. Claro. Eu acredito que é uma luta em glória que o atual presidente Joe Biden enfrenta de mostrar essa vitalidade. Eu acho que como foi comentado aqui, o último debate na CNN foi realmente talvez possivelmente um prego no caixão político do presidente Joe Biden. Eu acredito que é bastante difícil realmente alguma demonstração. O que a gente poderia imaginar de algum esquema que fazer uma projeção do que ele poderia mostrar, ao meu ver, aqui seria algo muito difícil de retornar. Eu não consigo imaginar nenhuma decisão política até domingo, nenhuma maratona que ele efetivamente pode correr para mostrar vitalidade, seja política ou efetivamente algo físico. O último debate foi, isso uma vez, de baixo nível, quase que uma discussão juvenil entre eles, cercadas de mentiras, cercadas de ofensas pessoais, bastante ingrata para o público que assistiu isso mais melhor do que a penúltima que foi quando a gente viu algo mais chocante, eu diria, aquele debate de 2020, se não me engano, que foi algo muito triste de alguma maneira de se ver. Então, eu acho muito difícil essa demonstração de vitalidade, uma possível recuperação. Eu acho que, de alguma maneira, se for realmente considerado como os nossos outros comentaristas aqui, que o Bittelli mencionaram, se a integridade do Partido Democrata for colocada como prioridade, eu acho que é uma decisão lógica do presidente Joe Biden de poder passar realmente o bastão e escolher dentro desse portfólio de possíveis candidatos o bastão realmente para assumir algo e realmente poder ter chances de bater o Trump nessas eleições. isso. Ô Igor, os questionamentos à capacidade do Biden de concorrer à reeleição vieram depois desse debate da CNN. A repercussão foi muito negativa, a postura do presidente foi classificada como catastrófica, desastrosa e muitos outros adjetivos negativos. O Rodrigo acaba de dizer que o debate foi o prego no caixão político de Biden. Eu queria perguntar a você, Igor, se os debates norte-americanos têm um peso parecido, maior ou menor do que os debates, por exemplo, aqui nas eleições presidenciais do Brasil. Me parece que há uma supervalorização do desempenho dos candidatos nos debates. De fato, os debates lá nos Estados Unidos são decisivos para o voto do eleitor? Olha, os debates nos Estados Unidos têm um peso muito maior do que a gente vê por lá do que aqui no Brasil. Primeiro, porque você tem uma população muito mais politizada, uma nação que tem um nível educacional obviamente maior que o dos brasileiros, porém, há um ponto fundamental que é do meu ponto de vista a polarização. A polarização nos Estados Unidos está muito mais exacerbada do que a do Brasil. A do Brasil está obviamente alta, ninguém pode negar, mas a dos Estados Unidos eu acho que chega a ser um ponto de vista muito grande. Entretanto, o que mais chama atenção eu não diria que são o próprio debate em si, mas algo que é um pouco comum entre os dois países que são os cortes, os candidatos fazem aqueles cortes específicos de ações que eles vão tomar nos debates para usar nas redes sociais. Eu lembro muito que assim que eu terminei de assistir, eu estava assistindo pela CNN americana e logo depois fui assistir a Fox News e já tinha umas duas horas depois uma propaganda aberta de Donald Trump onde a propaganda inteira eram apenas cortes das atuações negativas de Joe Biden. Então, o ponto principal dos debates que nós estamos assistindo hoje não é a qualidade como foi dito, mas sim a capacidade dos candidatos de fazerem os cortes de internet. Isso que pega em relação a toda a população. Agora, existe um objetivo diferente, né? Aqui no Brasil talvez o interesse do debate seja um pouco menor porque todos nós somos obrigados a sair e votar com exceção de quem esteja viajando ou não. Eu mesmo vou estar no dia da eleição americana, estarei nos Estados Unidos, não estarem no Brasil. Então, você faz a justificativa, óbvio, mas nos Estados Unidos o grande desafio é fazer as pessoas votarem. Então, os candidatos querem mostrar seus objetivos, suas ideias para fazer sua base eleitoral ir às urnas. Basicamente, Joe Biden fez isso de uma maneira muito positiva na eleição passada e por isso ele ganhou a eleição com a margem apertada. Lembro muito bem no dia da eleição que até mesmo durante o final da noite basicamente Trump estava vencendo e a vitória só deu nas últimas contagens. Agora, quando a gente fala hoje, Joe Biden com esse tipo de ação em debate, ele não faz com que ninguém vá às urnas. Ele basicamente presta um desfavor aos eleitores democratas e a partir daí o próprio Donald Trump que já tem uma base muito mais aguerrida termina levando eleitores para votar. Então, eu acho que essa é uma diferença fundamental no objetivo dos debates. Bom, recentemente tivemos a divulgação de uma pesquisa pela agência de notícia Reuters que mostra que a ex-primeira-dama Michelle Obama seria a única candidata democrata que derrotaria o ex-presidente Donald Trump caso Biden desistisse da corrida presidencial. A vantagem de Michelle Obama sobre Donald Trump é de 11 pontos percentuais. Ela teria 50% das intenções de voto contra 39% de Trump. Esses números são bem importantes. Mas o que eu quero que você comente Vitellio é que nem sempre os candidatos que têm mais votos são os candidatos vencedores nas eleições presidenciais norte-americanas. Não é isso? Não, é verdade. O sistema dos Estados Unidos é um sistema de colégio eleitoral. Então, na verdade, se a gente for olhar pelo voto popular, o Trump perdeu para a Hillary, assim como o Bush perdeu para o Al Gore. O Trump perdeu em 2016 e o Bush filho em 2020. A questão é que talvez uma candidata como a Michelle pudesse levar o voto dos Estados e aí vencer nos colégios eleitorais, mas não existe nenhuma declaração da Michelle de que ela seria candidata. Aliás, não existe declaração de ninguém dentro do Partido dos Democratas nesse momento, porque o primeiro que sair e disser que seria um possível sucessor que poderia tomar o lugar do Biden vai apanhar de todos os outros, isso é evidente. Existem movimentos, você vê, por exemplo, o governador da Califórnia o Gavin Newsom ele estava lá no debate, ele estava nos bastidores e logo no final do debate ele foi perguntado pelos jornalistas se ele poderia ser um nome indicável pelos democratas e ele disse que não, que ele apoia completamente o presidente Biden e existem razões lógicas para isso, o Biden ele tem 3.900 dos 4.100 candidatos, candidatos não, dos 4.100 delegados que o indicarão na convenção democrata lá em 19 de agosto para que se ele se retirar ele pode pedir para esses 3.900 para votarem numa pessoa que ele possa indicar então ninguém quer criar um clima de tensão dentro do partido porque acabaria virando alvo de outros candidatos e daí de repente alguém depois de bater muito nessa pessoa que se apresentaria como alguém uma solução ao Biden depois outros candidatos se apresentariam como uma verdadeira solução existe um cálculo político e também ninguém quer ter uma indisposição com o Biden porque vão precisar caso ele se retire que ele certifique uma candidatura e aí só para finalizar todas você citou a Michelle a Michelle nunca disse que seria candidato ela tem ela se retirou ela é uma outsider o Obama se retirou da política ele faz documentários depois que ele se aposentou como político a Câmara por exemplo que é a vice-presidente ela pontuaria 42% contra 43% do Trump e aí tem uma questão que eu quero deixar aqui de repente os colegas também queiram explorar esse ponto que é a questão da arrecadação de fundos para a campanha porque a Câmara ela já está na chapa do Biden se o Biden se retirasse ela poderia usar os centenas de milhões de dólares que foram arrecadados para essa campanha até o momento o que não seria o caso de um outro candidato um governador de estado por exemplo teria que começar a arrecadação do zero considerando que a campanha do Trump já tem centenas de milhões arrecadados tem também uma questão identitária a Câmara ela é filha de um pai jamaicano e de uma mãe indiana isso pesa no atual partido democrata nos Estados Unidos você vai retirar uma candidata dessas que é vice-presidente para colocar o governador da Califórnia que é um homem branco como que os democratas veem esse tipo de questão porque é uma questão identitária importante para o partido e por fim existe uma questão de que a gente pode discutir como que isso se apresenta para os democratas de incompetência porque se eles indicaram um candidato que não terá condições de fazer mais um mandato de quatro anos e a vice dele porque veja bem é a vice-presidente a vice-presidente caso acontecesse alguma coisa com o presidente ela assumiria o poder se eles disserem que o presidente não terá condições de assumir mais um mandato de quatro anos e que a vice dele não é boa o suficiente para tomar o lugar é um segundo atestado de incompetência na indicação de candidatos então a Câmara ela queria ser presidente ela se apresentou num pool lá em 2020 ela foi selecionada pela campanha do Biden para ser vice ela é forte não é tão forte nas pesquisas quanto a Michelle Obama mas ninguém é tão forte nas pesquisas quanto a Michelle Obama então a questão é se nas próximas seis semanas que é o que resta de tempo para a convenção democrata os democratas forem escolher alguém para colocar no lugar do Biden e não for a Câmara vai ficar muito difícil de explicar para o eleitorado democrata porque foi feita essa escolha são 16 horas 44 minutos a gente vai para mais um intervalo no rádio para você que nos acompanha em FM 95.5 em Fortaleza e FM 93.5 no Cariri voltamos daqui a pouco continuamos aqui a nossa conversa na live do YouTube do Facebook temos a participação da nossa ouvinte Lélia ela diz excelente programa ruim com Biden pior com Trump ainda aqui a participação do Eduardo Menezes ele diz nos Estados Unidos estamos entre a cruz e a espada o terror e o desastre agora vamos falar um pouco sobre a tensão no Oriente Médio o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu vai reunir o seu gabinete de segurança hoje para discutir novas posições do Hamas sobre um acordo de cessar fogo em Gaza estamos próximo definitivamente desse acordo Igor olha eu acho muito difícil eu acho que a gente já teve durante vários momentos essas possibilidades de acordos e no final eles não se tornam realidade até porque há uma dupla situação negativa quando a gente fala sobre acordos por um lado o Hamas ele não tem mais nem capacidade de dizer onde estão todos os reféns muitos dos reféns eles não sabem se estão vivos essa é uma necessidade quase que fundamental para que o acordo se torne uma realidade a libertação dos reféns isso é uma demanda da sociedade israelense e por outro lado Benjamin Netanyahu sabe que se fizer um acordo aonde ele vai finalizar a guerra ele vai ser obrigado basicamente a chamar eleições por todos os partidos políticos e pela sociedade e ele não só perderá o cargo de primeiro-ministro mas ele vai responder na justiça por diversos crimes eu não estou falando de crimes supostos crimes de guerra mas crimes de corrupção em relação ao seu governo antes do conflito então eu acho muito difícil isso ocorrer um outro ponto é a possibilidade de um início de conflito com o Hezbollah a movimentação de tanques no norte de Israel nas últimas semanas e também um avanço de discussões com os líderes do Hezbollah são preocupantes então eu não tenho uma não diria nenhuma fé eu acho que acho que essa possibilidade de acordo é muito difícil e isso vai contra as duas situações o próprio Hamas contra o próprio presidente o próprio Benjamin Netanyahu então eu não não vejo isso com bons olhos não acho não acho provável que isso se torne uma realidade e os Estados Unidos apesar de estarem obviamente interessados em diminuir as tensões no Oriente Médio como a gente mesmo está dizendo basicamente depois dessa situação do presidente Biden se afogaram em uma política interna e isso tudo vai realmente complicar a situação eu acho que o ponto do Oriente Médio está muito difícil mas eu acho que é muito mais complexo que isso do ponto de vista dos Estados Unidos e a União Europeia e o próprio conflitos globais é a situação na Ucrânia a própria reunião que o presidente Zelensky teve agora para alguns pontos internacionais o Igor a gente está voltando agora para o rádio você já conclui seu comentário debates do povo são 16 horas 48 minutos agora estamos falando sobre a tensão no Oriente Médio com as negociações para um acordo de cessar fogo entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o Hamas o Igor Lucena estava comentando aqui durante a live ele considera remota essa possibilidade de cessar fogo Igor por favor complemente seu comentário exato eu acho que hoje o Hamas ele não tem a capacidade de entregar os reféns que estão presos muitos deles eles nem sabem se estão vivos essas declarações foram ditas até mesmo por membros do Hamas e isso é uma condição quase que necessária pela sociedade israelense para que esse conflito se encerre é a prioridade número um de todos os políticos israelenses e o próprio Benjamin Netanyahu não tem interesse neste momento de que o conflito se encerre porque nós vamos ter novas eleições teríamos novas eleições o governo está extremamente desaprovado pela sociedade e ele fora do poder teria que responder sobre processos e acusações de corrupção antes dos atentados então eu acho que é uma situação extremamente complexa que nós estamos assistindo nos próximos dias e isso parece que caiu um pouco fora do radar americano porque os Estados Unidos se enfiaram num problema nessa crise doméstica do próprio presidente Joe Biden até mesmo as negociações na Ucrânia e Rússia passam já a falar sobre qual seria o possível plano de Donald Trump para encerrar o conflito no leste europeu então basicamente as eleições americanas estão contaminando até mesmo as possibilidades de resoluções de conflitos no mundo inteiro o Rodrigo Igor falou o quanto é complexo esse acordo de cessa-fogo essas negociações estão travadas e sem possibilidades aparentes de avançarem mas o candidato à presidência Donald Trump ex-presidente também nos Estados Unidos minimizou esse acordo que está travado e disse que conseguiria resolver o problema da guerra em apenas uma semana caso vença as próximas eleições presidenciais ele conseguiria resolver antes mesmo de tomar posse é isso mesmo esse problema depende da atuação direta do chefe da nação americana ou é um discurso uma narrativa de campanha para conquistar voto olha ao meu ver essa é uma é mais uma das fantasias do Trump né que são vocificadas superadas com aquele grau de confiança com aquela retórica como você mesmo falou uma narrativa que constrói né a força a determinação e a resolução né do do candidato a segunda é sua segunda eleição nos Estados Unidos né Donald Trump eu vejo como muito difícil isso se tornar realidade acho que entra numa narrativa né de conquistar de conquistar o público baseado em hipérboles e mentiras muitas vezes que como foi mencionado aqui pelo nosso colega a gente viu dezenas se não centenas no último debate da CNN e é uma tradição né uma narrativa que é construída desde muito tempo né pelo pelo ex-presidente Trump nesse sentido então vejo como muito difícil acho bastante complicado algo como isso se tornar verdade realmente se efetivar né nesse nesse contexto da guerra muito delicada mais uma vez uma teia né de interesses de relações que transbordam somente né o conflito entre Israel e Hamas né e se expandem e tem aí o risco né de tornar algo regional como a gente sempre temeu né no qual outros atores se envolvem né mas não conseguem efetivamente resolver o conflito de perdura já bastante tempo Ô Vitélio até o próprio presidente da Ucrânia o Vladimir Zelensky ficou curioso para saber qual seria esse plano de Donald Trump para resolver a guerra antes mesmo de assumir a Casa Branca caso vença as próximas eleições presidenciais esse tipo de declaração soa como bravata ou tem um fundo de base hein Vitélio Luciano o Zelensky vem perguntando ao Trump qual seria o plano dele já tem bastante tempo né isso agora se intensificou por causa do debate também porque daqui a poucos dias vai ter a reunião de cúpula da OTAN na qual serão anunciados mais 40 bilhões de euros para a Ucrânia dessa vez de países europeus e também ao final do mandato do Jans Stoltenberg que é secretário-geral da OTAN e deve assumir o Mark Root que é inclusive um candidato que o Trump gosta o Trump já elogiou publicamente o Root existe uma questão aqui que é a chamada política do apaziguamento como nós estamos conversando entre internacionalistas aqui o Rodrigo e o Igor tenho certeza que já estudaram isso também porque isso foi o que aconteceu em 1938 com o Hitler ele dizia que os sudetos da Tchecoslováquia tinham uma grande população alemã assim como o Putin fez com Donetsk Luhansk na Ucrânia e também com a população da Crimea o Chamberlain e o primeiro ministro francês foram falar que o Hitler deram para ele os sudetos da Tchecoslováquia sem nem consultar a Tchecoslováquia seis meses depois o Hitler avançou sobre a porção ocidental da Tchecoslováquia a França e a Inglaterra apenas publicaram notas de repúdio seis meses depois o Hitler invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial a percepção geral na Europa hoje é que entregar terras ao Putin que inclusive é o que a China e o próprio Brasil defendem deixar congelar as linhas como elas estão hoje não vai paralisar a guerra permanentemente só vai dar uma pausa porque se o Putin fosse parar ele teria parado em 2014 na Crimea ninguém acredita que ele vai parar a Polônia está se armando a 4% do PIB hoje os poloneses passaram quatro anos sob dominação dos nazistas e cinco décadas sob dominação dos comunistas da União Soviética eles não querem mais ser escravizados a mesma coisa acontece nos países bálticos então a percepção geral isso inclusive foi falado no debate entre o Biden e o Trump é que o Putin vai continuar sua expansão pela Georgia pela Moldávia onde tem ali a Transnistria tem tropas russas desde 92 e que se houver um congelamento das linhas de frente na Ucrânia no futuro o Putin vai usar esse território para prosseguir avançando contra outros países europeus Luciano são 16 horas 55 minutos já estamos nos encaminhando para a reta final de mais um debates do povo mas eu tenho um minuto para as considerações finais de cada um dos nossos debatedores nesse um minuto de consideração final gostaria que vocês comentassem declarações recentes do presidente Lula dizendo que tem lado na eleição norte-americana torce para a vitória de Biden e Lula também comenta o desempenho de Biden no debate disse que Biden aparenta problemas como lentidão na sua movimentação e demora para respostas em debate o presidente brasileiro está metendo a colher digamos assim nas eleições dos Estados Unidos está dando muitas opiniões no processo que é de outro país nas eleições norte-americanas cabe essa postura ao presidente Lula isso de certo modo atrapalha ou é algo que ele pode muito bem manifestar sua opinião como presidente nesses instâncias e considerações finais queria que vocês comentassem rapidamente isso até que ponto essa postura do Lula pode atrapalhar o Brasil caso por exemplo o vencedor não seja Joe Biden Rodrigo acho que é uma excelente pergunta que nos faz refletir de quais são os limites das relações entre os Estados e como internacionalista aqui com outros debatedores como foi mencionado eu diria que não é não passa do limite não cruza a linha na minha opinião porque eu acho que as relações que existem de apoio relações de alinhamento relações de oposição hoje por exemplo no Le Monde Diplomatique dos principais jornais franceses o Bolsonaro é citado como um exemplo do espaço que pode ser na extrema direita na França um movimento que já está acontecendo na Europa que preocupa muitos então existe essa relação muito da transnacionalidade das relações que se estabelecem desde que sejam respeitados os limites acho que uma fala como essa não passa dessa linha mas a gente viu no passado com o presidente Bolsonaro no alinhamento com o Trump que isso essas linhas se vamos dizer assim se apagaram de alguma maneira com uma influência muito forte com apoios que eu acho que ali podem ser considerados demasiados Vitélio Olha não seria necessário o presidente Lula fazer essas declarações o presidente Putin a presidente Putin o presidente Trump quando era presidente chegou a pedir voto para o Bolsonaro o Lula poderia ter passado sem devolver esse pedido de votos já existe uma questão delicada entre o Lula e o Milley nesse momento troca de farpas o Milley acusa o Lula de ter mandado uma equipe de marketing para fazer a campanha do Fernandes não vai comparecer a cúpula do Mercosul mas vai participar de um evento de partidos de direito em Santa Catarina no Milley não seria necessário o Lula fazer essas declarações existe sim uma questão de presidencialismo de diplomacia presidencial existe grande chance do Trump vencer o Brasil vem se alinhando com países que tem sofrido sanções internacionais como a própria Rússia o Brasil aumentou em 6 mil por cento a compra de diesel russo isso é alegado como um financiamento do esforço de guerra russo contra a Ucrânia os Estados Unidos ainda são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o Lula não precisava ter feito essas declarações Igor Olha eu concordo com meus colegas nações tem interesses nações não tem amizades principalmente líderes então quando a gente escuta tanto o presidente Bolsonaro ter pedido votos para Trump e agora o presidente Lula ter pedido votos ainda que indiretamente para Biden eu acho que isso é uma total intromissão em uma política interna de um outro país seja dos Estados Unidos ou qualquer outro acho que isso só prejudica as relações do Brasil do ponto de vista institucional não só com os Estados Unidos mas com outras nações que nós temos com uma relação secular então eu acho que deveria haver uma abstenção de qualquer comentário sobre eleições exteriores quem não está no poder pode fazer isso até mas quem está ocupando cargos oficiais no país realmente acho que nos coloca em um nível muito, muito inferior do que deve ser a política externa brasileira que vem caindo em uma situação extremamente preocupante Muito obrigado ao Rodrigo ao Vitélio ao Igor a você que nos acompanhou em mais um Debates do Povo tivemos hoje trabalhos técnicos de Adalto Rosa Carlos Maxwell e Israel Paz a produção é de Alan Dantas e Letícia Lopes e a direção de jornalismo de Jossélio Leal Debates do Povo Hoje com Luciano Cesario Na sequência no AM1010 você fica com o trem bala não para não para não para não para não para não para No FM tem o repórter CBN e em seguida o ponto final CBN Uma boa tarde a todos e até a próxima Debates do Povo Tchau